Oi pessoal, tudo bem? Bora pra mais um vídeo, uma decoração. Dessa vez é um bolo que serve 65 fatias. Eu não sei o tamanho da forma, gente, que eu nunca gravo, mas eu vou deixar aqui no box de informações pra vocês, tá bom? Tamanho da forma que eu usei pra fazer esse bolo. Massa branca, manteiga da Mari e recheio de brigadeiro de ninho. Tem receita da massa e do brigadeiro de ninho aqui no canal, beleza? Eu estou usando chantilly puro, tá? Chantilly puro. Esse era um bolo de corte, gente, que eu resolvi decorar pra vocês. Vocês não precisam decorar sem o bolo de corte, você pode fazer o bolo de corte bem mais simples. Eu decorei pra poder dar uma dica de decoração pra vocês, simples, rápida e fácil. Eu tô usando aí aquele açúcar colorido dourado que eu usei no bolo de 15 anos de três andares de pasta americana. Lembram? Eu tenho aqui no canal, vídeo, mostrando como foi que eu fiz o açúcar. Então, se você não sabe como foi feito esse açuquinho dourado, pode olhar aqui no vídeo de bolo de 15 anos que você vai ver como foi que eu fiz, tá bom? E eu usei esse açúcar na parte de cima pra comprovar de que ele não derrete no chantilly, realmente não derrete, tá? Ele fica inteirinho aí no chantilly bonitinho. Beleza, agora eu tô usando o bico 113 pra fazer a lateral do meu bolo. Eu gosto muito de usar esse bico pra fazer lateral porque ele não deposita muito chantilly na lateral do bolo e eu acho que fica um trabalho muito bonito, tá? Vocês vão me perguntar, Mari, você assa, pro bolo ficar alto assim, você assa várias massas e depois você assa duas massas? Como é que você vai? Gente, eu asso uma massa só, tá? Eu asso tudo de uma vez só na assadeira alta e depois eu corto as massas. Pra fazer esse bolo, eu usei três receitas de massa manteigada. Depois eu cortei ao meio, beleza? Agora eu tenho aí o bico 4B. Eu tô usando essa cor aí, esse azul tífano que eu usei pra fazer essa cor foi o verde mar e um pouquinho de azul anis, tá? Aí deu esse tonzinho de azul tífano ali mesmo. E aí, como vocês estão vendo, é muito simples esse trabalhado. Faço uma voltinha, levo lá na frente, aí sim eu faço outra voltinha. Levo lá na frente e aí sim eu faço a outra voltinha. Esse é o tipo de bolo que é simples de fazer e rápido, tá? Era um bolo de corte e aí você, pra você que não tem muita experiência e tá começando agora, uma decoração simples de fazer e fácil. Talvez você possa colocar um papel arroz na parte de cima e vai ficar lindo, tá bom? Com o meio de um bico 4B, eu vou fazendo espitanguinhos no rodapé do meu bolo pra poder dar o acabamento no rodapé, é importante. E esse é o resultado final do meu bolo. Olha aí como ele ficou. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que sirva de inspiração pra vocês. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, arroba mundo doce da Mari. E se não tá participando do grupo do Face, corre lá porque é lá que rolam os sorteios. Mundo doce da Mari também. Um beijão pra todos e até um próximo vídeo. Tchau!